Música Fala seus insetos, estamos juntos aqui para mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma teoria muito braba do próximo LF que está chegando Mas antes de começar o vídeo rapaziada, já peço para você deixar o like aí e se inscrever no canal Se inscreve no canal, vamos rumo a 13k, confere aí se você está inscrito Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Dragon Ball Legends, beleza? E fica até o final do vídeo porque tem anúncio aí muito importante no final do vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo Aquela bola! O que é? O que é aquilo? Então rapaziada, como vocês sabem, está chegando um novo LF no jogo Ah Léo, como assim um novo LF está chegando? Por que você fala isso? Porque todo mês tem um LF novo E isso já é de lei agora, principalmente a partir desse ano Sempre de janeiro, fevereiro, março, sempre teve um LF de cada mês Então vamos especular aqui o próximo LF desse mês Que já pode chegar quarta-feira Então fica ligado aí meu parceiro Então vamos para a especulação aqui do LF Lembrando que a Bandai postou várias dicas aí de várias coisas Lembrando também que ela postou uma dica sobre a tag GT aí Que ela postou o Omega Shenlong lá Mas isso daí eu já falei no vídeo passado Pode ser um personagem de evento gratuito Então hoje a gente está falando aqui desse vídeo de LF O próximo LF que vai chegar, entendeu? Então rapaziada, a minha teoria é o seguinte Eu acho que vai chegar o Vegeta que se transforma em Osaru LF Rapaziada, alguns dias atrás a Bandai postou a evolução do Vegeta Lá no Twitter deles do Dragon Ball Legend Então, muita gente especulou o Vegeta Blue Evolution Até eu mano, até eu especulei isso Só que, só que, temos um porém A Bandai seria louca de mandar o Vegeta Blue Evolution antes do aniversário? Seria, seria muita loucura dela Só que aí rapaziada, ontem a Bandai anunciou o vídeo and stuff né E aí tem uma pista nova pra gente aí Que diz assim ó Será que vem um personagem diferente com a interrogação? Ela fez tipo uma brincadeira com a gente Tá deixando a gente muito curioso mano Então, com essa pista aí que eles deram Eu tô fazendo essa teoria E também com aquela da evolução do Vegeta Então vamos lá pra teoria Você pega as evoluções do Vegeta Não aparece nenhuma que ele tá mamaco Claro, até porque não tem ele Osaru no jogo Então faltaria essa evolução Também tava faltando a do Vegeta Blue Evolution E qual seria mais plausível? A do Vegeta Blue Evolution Porque ele é um personagem hypado e tal Mas cara, pensa comigo Se for um personagem diferente Eu acho que Osaru faz mais sentido Vocês não acham rapaziada? Principalmente cara Porque o Osaru é um personagem que todo mundo gosta Todo mundo gosta desse personagem É hypado também E não é do nível do Vegeta Blue Evolution O Vegeta Blue Evolution pra mim É personagem de aniversário Se a Bandai lançar antes Ela vai tá muito louca Eu espero que a Bandai não lance antes Do Vegeta Blue Evolution Então juntando o vídeo De evolução do Vegeta Com mais Essa dica aí Que eles deram Sobre um personagem diferente Uma dinâmica diferente Pode ser Que o Vegeta venha Com a forma toda quebrada lá Aquele Vegeta com a armadura quebrada Igual já tem um até Só que tipo Venha esse Vegeta E no LF dele Ele se transforma E vira Osaru E faz um estrago lá no personagem Ah Léo Mas ele tem que finalizar alguém No anime Quando ele virou Osaru Ele não finalizou nem o Goku Até venceu o Goku Mas não finalizou Mano Isso aí não tem nada a ver Se fizeram LF do Black Da Foice Se fizeram LF do Kotoku Eles tão fazendo LF de qualquer coisa Então Pode sim vir o LF do Vegeta E Osaru Mamako Gigante Sim Então eu acho que seria muito brabo Essa dinâmica O Vegeta vir na forma lá Com a armadura toda quebrada Que lutou contra o Goku E aí ele manda o LF dele Ele faz a lua lá Artificial Brabo demais E vira Mamako O LF dele muito brabo Mano Ia ser sinistro demais Mano Bandai me contrata Pra fazer esse LF Mano Eu tenho que fazer esse LF Pra acontecer mano Um dia E não é só isso também rapaziada Lembrando que também Tá rolando o evento lá De você conseguir pedaços de Sparking É Multi-Zepower de Sparking Que é do Goku E do Vegeta Que eu tô falando Goku, Vegeta e Bardock Se não me engano São os três Vocês tão vendo aí na tela E mano Pode ser que ainda O Goku Do Kaioken Ganhe Zenkai Seria muito brabo Também mano Já que vai vir o Vegeta LF Pode ser que o Goku Ganhe o Ken Ganhe Zenkai Entendeu? E outra coisa rapaziada Ainda pode vir Yajirobe Hero No banner Pode ser Que venha Yajirobe Hero No banner Tá ligado? Eu não sei qual seria O outro personagem do banner Então Eu tô falando aqui O personagem LF Eu não sei o banner Mas o personagem LF Eu acho que pode ser O Vegeta Da saga Saiyajin Que simplesmente Vira Ozaru E ainda acho que Vem Yajirobe Hero Também Meu parceiro Aí ia ser brabo O bagulho Então rapaziada Essa daqui é minha teoria Comenta aí a teoria De vocês rapaziada Porque eu vou ler Todas as teorias de vocês Vou dar coração aí Na teoria de vocês Porque eu quero saber A teoria de vocês Que eu vou fazer um vídeo Só com a teoria de vocês Também Beleza? Então Comenta aí Capricha na sua teoria Qual o personagem LF Que tá chegando aí Capricha aí Que no próximo vídeo De teorias Eu vou falar A teoria de vocês Show Lembrando também rapaziada Não se esqueça Terça-feira A partir das 10 horas da manhã Eu estarei em live Pra acompanhar Qual será O próximo dos personagens As novidades do jogo Do vídeo And Staff Beleza? Então Compareça na live A partir de 10 horas da manhã Vou tentar chamar Alguns youtubers Pra participar Porque o pessoal gostou Das últimas Com os youtubers participando Então Deixa aí nos comentários Qual youtuber eu chamo Menos aquele tal né Tamo junto rapaziada Valeu E até a próxima Tomara que venha esse vídeo E até a próxima